Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe você, com a sua família. Eu espero encontrá-los muito bem, em nome de Jesus. Com saúde, com paz, avançando, progredindo, com favor. Sim, que o favor do Senhor repouse sobre você e os seus. Ei, você já se comprometeu com Jesus? A eternidade é real. Se você viver 100 anos, 120 que seja, vai terminar. Mas aí você segue vivendo. E eu sempre falo que as escolhas que nós fazemos aqui, elas determinam onde nós vamos passar a eternidade. Então, nós não temos medo nem de viver, nem de morrer. Porque se viver é Cristo, eu estou vivendo com Cristo e Ele vai cuidar de tudo. Ele vai me defender, me proteger. Mas se eu morrer, eu vou para Cristo? Eu vou estar com Ele eternamente. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz assim, ó. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha que coisa triste. O covarde. Deus nos deu um espírito de coragem. Nós temos. Ele nos deu. Se você creu em Jesus, você recebeu. Agora imagina a pessoa viver a vida dela, se acovardando, inclusive diante da fé. Um jovem me mandou uma mensagem, ele disse que um dia ele chorou tanto, ele estava voltando da faculdade e ele já estava me ouvindo no rádio. Já fazia um tempo. E ele disse, eu já sabia, só que eu tinha vergonha. E conversando lá. E um pessoal começou a falar contra a fé, contra os crentes, contra Jesus. E ele disse, eu não fiz nada. Eu me calei. E alguém me perguntou, no que que é? O que você acredita? Você acredita no que? E ele não respondeu. Ah! Porque ele não queria. ali. Ele não queria se expor para os colegas. Ele se envergonhou. E aí, aquilo já, quando ele teve aquela atitude, ele disse que ele já sentiu uma tristeza tão grande no coração, que daí ele não tinha mais lugar. Porque ele entendeu. Ele falou, eu já vim ouvindo. Eu sabia. E eu neguei o senhor. Eu... A aprovação daquelas pessoas foi mais importante para mim. Gente que não está nem aí. Gente drogada. Ele disse, gente fumando maconha na minha frente. Gente que não está fazendo nada de bom com a própria vida. Com a própria vida. Nada. Não está fazendo uma escolha certa. E eu me preocupei com a opinião daquelas pessoas. Eu me acovardei. E aí, ele lembrou das vezes que ele ouviu algumas mensagens. Ele falou, eu já tinha ouvido, eu ouvi um culto inteiro que se falou sobre. E leu escrituras falando que aquele que se envergonhar do senhor, ele também vai se envergonhar dele. E ele disse que foi para o carro, que ele só chorava. Ele mal conseguia dirigir. Pedindo perdão. E ele disse, eu não quero mais ser assim. E ele falou, senhor me dá graça. Porque eu sei, eu já li, eu já ouvi que os covardes não herdarão o reino dos céus. A pior covardia é essa. De você ter vergonha de Jesus. De você se preocupar mais com a opinião de pessoas. Que muitas vezes, assim, estão fazendo as piores escolhas. Não é uma referência. Gente derrotada. Mas que você quer aprovação. Tem medo. De perder. Perder o quê? Perder o quê? Ele mesmo disse, essas pessoas, elas não podiam dar nada de bom para mim. Nada. Elas não tinham, não saia nada. Edificante da boca delas. Mas, eu me importei mais com a opinião delas. E me acovardei. E ele disse uma outra coisa que eu entendi, bispo. Eu não devia estar lá, naquele meio. Aquilo não era lugar para mim. Mas, a gente vai sendo influenciado. É de pouquinho. A hora que você vê, você já está lá e está fazendo essas bobagens. Mas, ele disse que ele chegou em casa. A primeira coisa que ele fez foi, foi para o quarto, não quis almoçar, não quis nada. A mãe foi perguntar. Ele disse, não mãe, eu preciso ficar quieto. E ele botou no programa. E ele disse que eu falava exatamente, o programa foi inteiro falando de coragem. Coragem para viver, coragem para assumir Cristo. Coragem para se posicionar. Coragem para falar o que é preciso. Coragem. Não ter medo do homem. Não buscar aprovação de pessoas. Não viver para agradar os outros. Ele disse, a palavra foi toda para mim. Falando, tenha coragem. Chega de temer opiniões, críticas. Aquele que se envergonhar do Senhor, o Senhor vai se envergonhar dele. Então, a pior covardia é essa. Quando você... A que o Pedro cometeu, né? Ele foi covarde. Quando aquela criada perguntou, falou, ah, esse aí estava com Jesus. Não. Ele negou o Senhor três vezes e com blasfêmias. Jogou maldições, está escrito. Ele, as palavras, aquilo com xingamentos, para tentar, né? Não, vou despistar aqui. Não sou eu, não. Eu nunca andei com esse Cristo. Eu nunca andei com Jesus. Nem sei quem é. Então, isso é muito triste. Tem gente negando Jesus. Essa é a pior covardia. É quando você não assume a sua fé. Mas os covardes, o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o grupo dos covardes. Porque o Senhor nos deu um espírito de coragem. Não de covardia. E não tem nada pior do que uma pessoa. Se render à cultura, às opiniões. Dar mais importância ao que alguém vai pensar, vai achar, vai dizer. Do que a sua fé. E ainda tem gente vivendo assim. É triste. Então, a história desse rapaz. Mostra que ele disse, ele ainda disse isso. E eu sei que tem muitas pessoas, porque eu conheço. Que tem agido da mesma forma. Mas ele pediu a misericórdia do Senhor. Ele disse, Senhor. Eu vou orar igual os discípulos. Me dá mais coragem. Me dá força. Porque eu nunca mais, Senhor. Vou fazer isso novamente. Eu nunca mais vou me acovardar. Eu nunca mais vou baixar minha cabeça. Eu não aceito passar por essa vida sendo um covarde. E eu vou ser luz naquela faculdade. E se ninguém quiser, não tem problema. Eu fico sozinho. Mas eu vou assumir o Senhor. E eu sei que ainda tem muitas pessoas. Que tem vergonha. Pessoas que se importam com a opinião da família, opinião de amigos, dos colegas. E muitas vezes, está ali, ó. Travado. Envergonhando a Cristo. Com vergonha de Cristo. Se acovardando. Porque está temendo o homem. Está temendo as opiniões. Tem medo de ser criticado. De ser rejeitado. De não gostarem de mim. Ei. Quantas pessoas que já contaram. Que perderam tempo. Correndo atrás. Correndo atrás. De opiniões. De gente. Preocupadas. Com opiniões. Com medo do que alguém ia dizer. E pessoas que não estavam fazendo nada por elas. E que não tinham exemplo. Não tinham testemunho. Não. Não faz isso com a sua vida. Ame Jesus. Cristo Jesus. Amanhã é domingo de Páscoa. A gente lembra da ressurreição. Mas primeiro ele teve que passar pela cruz. E nós agradecemos pela cruz. Porque por causa da cruz. Nós fomos salvos. Reconciliados com Deus. Quando nós cremos em Jesus. Nós fomos salvos. Justificados. Ele não teve vergonha. De passar por aquela cruz. Foi humilhado. Passou por coisas terríveis. Para agora. Depois de tudo. Nós nos acovardarmos. Diante de ímpio. Diante de instrumentos do mal. Temer. Não. Não. Não aceita isso não. Então. Deus nos deu o espírito de coragem. Os incrédulos. Incredulidade. O Deus desse século cegou. O entendimento. A visão. Dos incrédulos. Para que não vejam a glória de Deus. Tem gente que não importa. As experiências. Já viveu tantas experiências. Já ouviu. Deus já falou. Já mostrou. Mas é uma incredulidade infernal. O segundo grupo que vai ser lançado no lago de fogo. Enxofre. É o grupo dos incrédulos. Daqueles que está tendo oportunidade. Deus está falando. Está mostrando. Mas a pessoa continua lá. Na sua incredulidade. Que coisa triste. Cega. Quando você dá lugar à incredulidade. O diabo cega você. Ele cega de tal maneira. Tem muita gente cega. E é por causa da incredulidade. E não tem como você viver. Não tem como você ser salvo. Porque você é incrédulo. É o segundo grupo. Que vai ser lançado no lago de fogo. Enxofre. O grupo dos incrédulos. Dos depravados. Tem tanta gente depravada. Gente depravada. Olha aqui. Os depravados. Gente que não está nem aí. Não importa. Ele quer aparecer. Ele faz as coisas mais loucas. Vive uma vida imunda. Suja. Eu que lido com muitas pessoas. Eu já encontrei gente assim no fundo do poço. Que se mutilando. Se. Sabe. Se machucando. Porque viveu uma vida assim. Depravada. E estava lá. Deu lugar ao diabo. De tal forma. Que o diabo foi tomando conta. E a pessoa na maior infelicidade. Sem ver saída. Um vazio. Um desespero. Só pensando em morte. Mas. Quis viver uma vida assim. Depravada. Os assassinos. E não é só quem tira. A vida. De alguém. Mas quem odeia. E o ódio tem crescido. E o aborto. Ei. Eu tenho um culto inteiro. Falando sobre isso. Aqueles que fizeram pacto com o Moloque. É assassinato. Você já parou para pensar. Quantas mães que têm assassinado seus bebês. Elas matam seus bebês no lugar onde eles deveriam sentir seguros. O lugar mais protegido. É o lugar mais protegido. É o lugar mais perigoso. Por causa dessa cultura demoníaca. Quantos que têm matado seus próprios filhos. E eles. Esses aqui. Vão ser lançados no lago de fogo. Enxofre. Porque o inferno existe. O inferno existe. O lago de fogo. Existe. Os que cometem imoralidade sexual. Todo tipo. Porque sexo fora do casamento. É imoralidade. O sexo foi feito para ser desfrutado dentro do casamento. Os que praticam feitiçaria. E não é só quem mexe com o ocultismo. Mas aqueles que dão lugar a rebelião. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Os idólatras. E não são só os que adoram. Um ídolo. Um ídolo no coração. É tão abominável para Deus. Quanto um ídolo na mão. E muitas pessoas têm ídolos no coração. Mas. Avareza é como pecado de idolatria também. Arrogância é como pecado de idolatria. Iniquidade. É como pecado de idolatria. Porque iniquidade é você saber o que é errado. E você continuar fazendo. E todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Mentiroso. O pai da mentira é o diabo. Ele é homicida desde o início. Ele é o pai da mentira. Quem mente se faz filho dele. E tem gente. Que ama mentira. Tem gente que é. Tem pessoas que são viciadas na mentira. Tem gente que não sabe viver sem mentir. Está sempre mentindo. Isso. Isso é devastador. Tudo isso aqui que eu li. É a pior maneira de viver. Se uma pessoa quiser destruir com a vida dela. Aqui e eternamente. Basta ela praticar isso aqui. O Senhor te ama. Comprometa-se com Ele. Porque tem muita gente comprometida com a imoralidade. Comprometida com a mentira. Comprometida com a cultura. Comprometida com as opiniões. Com a covardia. Comprometidas com a incredulidade. Estão comprometidas com coisas abomináveis. Tem gente que se comprometeu com coisas abomináveis. Com estilo de vida abominável. Que manda para o inferno. Não tem segurança nenhuma. Morre de medo de morrer. Porque não tem segurança. Porque está vivendo só para essa vida. Porque acha que curtir. Que viver a vida é isso aí. É viver uma vida depravada. Imoral. Fazendo o que todo mundo está fazendo. Ei, esse mundo já é do maligno. Jesus vai voltar. Mas para morrer basta estar. Está vivo. No cemitério não tem só pessoas de 80, 90 anos. Tem bebezinhos. E aí? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você creu em Jesus? Você já assumiu Jesus? Você se comprometeu com Ele? Porque Ele é a porta. É a única fonte de salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem salvação fora de Jesus. E é impossível viver uma vida plena aqui sem Jesus. Se queremos uma vida abundante, aqui e eternamente, temos que crer em Jesus. Nos comprometer com Ele. Ei, Deus está falando com você. Comprometa-se com Jesus. Olha para o mundo. O mundo está um caos. E não vai melhorar. Está polarizado e isso vai aumentar. Vai ficar mais evidente a cada dia. Quem é luz e quem é trevas. Quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem é sujo, se suja ainda mais. Você volta para o Senhor. Se você parou, volta. Se você nunca se comprometeu com Ele, se comprometa. Como você tem vivido a sua vida? Você tem se comprometido com o quê? Com quem? Qual o seu estilo de vida? Vamos botar um ponto final nisso. Se você não está comprometido com Cristo, você não tem certeza de nada. De nada. Porque nós só passamos a ter certeza quando nós passamos a andar com Cristo. Porque aí nós encontramos a verdade, o caminho, a vida, a porta. de salvação. Nós encontramos o caminho. Enquanto não encontramos Jesus, enquanto não abrimos o nosso coração para Ele, nós não temos certeza de nada. Vivemos com medo, essa é a verdade. E num vazio, tentando satisfazer com alguma coisa. uns com comida, uns com drogas, remédios, comprar, sexo, vou fazer mais isso, vou fazer aquilo, e nada supre. Mas quando abre o coração para o Senhor, Ele supre tudo. O caminho é Jesus. E a única fonte de vida, de vida abundante e eterna, é Jesus. A única vida que vale a pena ser vivida, é com Jesus, para Jesus. Debaixo da proteção dEle. E Ele chama por você, se comprometa com Ele. Ele te ama. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus, eu oro por cada vida que está comigo. Oh Pai, toca, vem Espírito Santo. O Senhor é quem convence do pecado e do juízo. Fala, mostra, toca, visita. Ah Senhor, se manifesta poderosamente. Que nesse momento, vidas estejam sendo tocadas, e estejam abrindo o coração, rasgando para o Senhor, e se curvando diante do Senhor. chega de se comprometer, chega de viver essa vida, que não vai levar a nenhum lugar bom, comprometida consigo mesmo, com a carne, com as vontades, com as opiniões, com medo, de tantas coisas, com medo do homem, com medo da vida, com medo da morte, com medo de tudo. Quantas pessoas têm vivido assim? Mas têm vivido assim, porque ainda não, se comprometeram com o Senhor. Não estão se relacionando com o Senhor. Porque as pessoas que se comprometem com o Senhor, e passam a ter um relacionamento com o Senhor, têm a vida transformada. E eu oro por salvação aqui hoje. Salva vidas. Que nenhuma pessoa fique da mesma, da mesma forma. O Senhor está chamando. Eu sei que o Senhor está chamando pessoas. Toca, Senhor, e salva. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. E eu tomo posse de salvação, de famílias restauradas, casamentos restaurados, corações curados, a alma sarada. Que a presença do Senhor venha sobre cada um. e que cada pessoa que está orando comigo seja alcançada, amparada, se sinta amada e segura agora. Que o conforto tome conta da alma. A segurança. Ah, Senhor, que decisões estejam sendo tomadas, decisões corajosas. É hora de olhar para o Senhor, de se voltar para o Senhor. É preciso se comprometer com o Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo. Comprometa-se comigo. Eu vou cuidar de você. Você não vai perder. Você vai só ganhar. Nós não perdemos nada. Muitas vezes só estamos é perdendo. Inclusive, correndo o risco de perder a nossa salvação. eternamente. Porque as decisões que nós temos que tomar, elas precisam ser tomadas agora. O homem está, o homem está ordenado morrer uma vez. E depois segue o juízo. Nós precisamos tomar decisões agora. É em vida. Não é? Depois que morre, que vai ver. É em vida. Depois acabou. A decisão já foi tomada. Nós tomamos a decisão agora. Ah, Deus, que corações se arrependam, se humilhem e se comprometam com o Senhor. Que hoje, Senhor, eu possa deixar pessoas diferentes, comprometidas, que estão crendo no Senhor, confessando o Senhor, se voltando para o Senhor, se humilhando. abençoa os meus amigos, semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista sobre eles. Essa unção de conquista sobre cada semeador. Senhor, também essa unção dez vezes mais. Abençoa a obra das mãos de cada um. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando? Que vidas tenham sido tocadas profundamente. e tenham se curvado diante do Senhor. Que eu deixe pessoas comprometidas com o Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Eu já agradeço pelas boas notícias que vão chegar. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Ei, se você nunca confessou Jesus, confessa agora. Faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro meu coração para o Senhor. Eu Te recebo como meu Salvador. Eu confesso que Tu és o Cristo e o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida nas Suas mãos. Cuida de mim. A partir de hoje eu vou viver para o Senhor. Amém. Amém, amém. Maravilhoso. Me manda notícias. Eu quero saber de tudo. O número do Descrevido é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari, 9, 9, 5, Namó, que é onde eu fico, onde vou estar amanhã com muita alegria e vou esperar por você, hein? Venha. Nosso domingo de Pásco vai ser uma bênção. Isso em todos os nossos tempos. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.